Trancado e olhado assim, é que aconteceu coisas, pessoas tão ruins, sinto saudades, daqueles que não estão mais atando, nada tem feito sentido, sem você aqui, o que o mundo é assim, pessoas boas, quem quer ficar é só juiz. Fala aí seus variados, já faz sinal da gang, real até na morte, o último react gravado e com certeza será o primeiro lançado aí, não coloco sempre em ordem os react, eu gravo e dito e vou lançando conforme aí eu acho que vai pegar aí pra ajudar a fortalecer vocês e traga o som no MK Delas aí com a música Saudade, MK Delas, Saudade em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio, Armado até os dentes, cara, cara, no react convivente, let's get it out! Ahn, 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 ah E o mal lugar é que já faz uns dias que eu não consigo dormir Só sinto saudade, isso dói em mim Pai, me perdoa, você é um filho tão ruim Mas me desculpa por não ser o filho que você sempre quis O estimamento eu tô trancado e eu nem era assim É que aconteceu coisas, pessoas tão ruins Sinto saudade daqueles que não estão mais aqui Nada tem feito sentido sem você aqui Porque o mundo é assim, pessoas boas, mano Quem quer ficar é só ruins Eu lembro de tais amigos tão ruins Mas é só eu cair que é desse pau Aí são tantos problemas que eu não consigo falar Já é de um tempo que eu me sinto assim No futuro eu não me vejo lá Com ela, com ela Hoje eu acordei com uma saudade de você Espero que esteja em um bom lugar Aqui da terra, eu sinto sua falta Deixa o saudade, sempre vai prevalecer A minha alma Tá aqui da terra, eu sinto sua falta E é que ainda tivesse aqui pra eu te dar uma casa Esse mundo é covarde, levou sua alma Que mundo covarde, me sinto sozinho Faço tudo como se já fosse tarde Quem era pra tá comigo, nunca tá São tudo covarde, aí disse que ia tá lá Do meu lado, me abandonou, me deixou de lado Só vão voltar, quando me ver estourado Aí acaso, vão me chamar até de brava Mas no sufoco, quem tava do meu lado Você não me para, você é fraco Eu tô tipo pose, voando alto E nem o touch, eu vim de baixo E nem o falcão, você é um MC estourado Nerd hate, vai tomar no curso E o bando de arrombado Hoje eu acordei com uma saudade de você E está aí, MC delas, saudade Aí, moleque, uma letra com sentimentos Aí, moleque, brabo demais Esse som tá insano, moleque Colocou todo o sentimento na letra Beat, qualidade rítmica Aí, moleque, suave o beat A voz aí, suave, uma voz aí Como posso dizer, metrímula Aí, com muito sentimento Parabéns, moleque Mais um trabalho, mais um som Toma, moleque, MC delas, insano E tenho certeza que você vai ser Um cara estourado ainda também MC delas, continua na vibe Na pegada Gostou? Clica, se inscreve Compartilha, fortalece aí Desce a voadora no like Fique aí, vocês, seus variados Até o próximo vídeo Let's care